Aí tem que ficar nervoso mesmo nesse trânsito de Taubaté. O que é isso? O sujeito rebaixa o carro tanto que fica tão rebaixado que anda que nem aqueles cachorros que estão querendo coçar a bunda. E quando chega na lombada, a gente tem que esperar o peida frouxo passar devagarzinho para não arranhar o carro e não ficar que nem aquelas gangorras com o viado de cada lado. Puta que pariu!